Vamos falar de saúde. O Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande, divulgou uma nota sobre uma possível crise financeira a partir do mês que vem. O problema é um novo piso salarial dos profissionais da enfermagem. O hospital alega que não tem dinheiro para arcar com os novos salários. O novo piso são para técnicos, enfermeiros e auxiliares. O reajuste no salário foi de 93%, saindo de R$ 1.635 para R$ 3.250. No local, são 132 profissionais da enfermagem. Já o aumento nas contas do hospital deve chegar a R$ 3,5 milhões por ano. Um pedido de ajuda foi protocolado pelo hospital junto às secretarias municipal e estadual de saúde e o Ministério Público também foi informado sobre a situação. O administrador do hospital falou mais sobre o assunto. Acompanhe aqui. A legislação que instituiu o novo piso, ela exige que isso seja pago a partir agora de setembro, já no mês de setembro. E não existe orçamento, não existe reserva financeira, obviamente, porque nenhum hospital financiado pelo SUS teria reserva para uma despesa dessa monta. e a nossa reivindicação é que a gente entende como sendo justa essa aprovação, esse piso, não só para essa categoria, existem outras categorias da assistência que também não tem piso e eu entendo que é uma busca e é um direito que deve ser buscado, porém, o financiamento disso tem que ser pensado. A ideia de demissão é algo que não passa ainda, nem perto da nossa imaginação. Isso aí seria uma solução fora de questão, porque nós temos uma quantidade de profissionais que são necessários, nós não temos excesso. O que poderia acontecer numa situação grave é a redução de atendimento. Em nota, a CESAL informou que não há nenhuma pendência financeira do município com o hospital. A Secretaria também disse que não foi informada oficialmente sobre nenhuma manifestação de eventual desequilíbrio financeiro por parte do hospital e que as prefeituras mantêm portas abertas com todos os hospitais e prestadores de serviço para garantir que o atendimento à população não seja prejudicado.